Bom, André, ou esse vídeo aqui é melhor, cara. Esse vídeo aqui é demais, cara. Esse vídeo aqui é incrível. Sabe por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Batalhas de anime aqui no arsenal. Você vai ser quem? Só se apresenta aí, do jeito que você gosta. Eu sou o Zoro. Cara, o seu problema, cara, é que eu sou o Mihawk e o Mihawk sola o Zoro. Não! O Zoro vai dar uma surra no Mihawk. Ah, cara, tá bom então. Então, gente, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Deixa o like. Ô, André, deixa o like, né, pra ajudar a gente. Ô, deixa o like, mano. Dá uma válida no like, por favor. Assiste esse vídeo aqui até o final que você apoia eu de graça, cara. O canal do André vai estar mencionado aqui, ó, cara. Vou dar uma... Vou estar mencionado aqui na descrição. Faz isso lá e assiste os vídeos dele até o final. Então, bora pra partida, André. Bora! Uh! Bora lá então, André. Bora lá então que chegou, cara. Chegou o nosso queridíssimo amigo Mihawk vs Ouro, cara. Mihawk vs Ouro. Vambora, vambora, velho. Calma aí, já foi. Ô, 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 calma aí, calma aí, pô. Calma. Opa, calma. Calma. Ai, ai, ai. Por que a gente tá... Calma, por que a gente tá se resolvendo no tiro, sendo que os dois são super... Ah, então vão na faca. Na faca. Saiadinho. Na faca, saiadinho. Super saiadinho, vambora. Na faca, então. Na faca. Oxi, tá correndo. Ah, não. Ô, 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 ô. O que é isso, Zoro? Vai, vem, vem Vem, vem, vem Vem tão rápido Efeito sonoro Uh, conheceu na faca o melhor Boa, boa Mas, tu sabe que todos os produtos tem um recurso, né? Tá bom, tá bom Cara, só confia na calma André, vou dar que é outro, hein Ah, não, cara, acabou o tempo Toma Oh, o jogo bugou Ah, não, nada a ver, nada a ver Tá de rádio, tá de rádio Nada a ver, oh, oh Para de chororô, André Pela... Ô, louco Ô, velho, o tio vai lá Cara, o tio não vai, velho André, André, cara Que isso, cara Como assim o tio não vai, cara? Calma, 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 calma É que eu tô só com duas empunhadoras Preciso colocar a tecida, tá ligado? Tá, então vai Então vai, vai, que eu confio Vai, que eu confio Vai Só as caras tão pesadas, velho Opa, opa O Zoro é solado, como sempre, pelo Mihawk Não, não Só que pode falar Zoro só sou eu, pô Solado, eu falei Não Não, solado não André, você tá sendo solado, você sabe, né? Não, eu não estou sendo solado Eu estou... Você tá sendo solado, cara Cadê você, mano? Vou te dar só um... Cara, eu tô no mapa, você sabe, né? Vou pensar uma que é boa Pega aqui minha... O deusácio daqui, ó Ah, não, cara Ô, André, que isso, tá ligado que isso não pode, né, cara? Zoro só não pode Pode não Não Mas vamos... Onde tá escrito que pode? Vamos pensar No mundo pirata tudo vale É, então Vale tudo na guerra, né? Daqui a outra É Daqui a outra Ui 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 Toma 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 O que é isso? Espera Opa Opa Já foi, valeu Ô, isso não vale não Onde tá escrito que não pode? Nada a ver, amigo Ali no código, código, código de conduta do arsenal Não pode matar os amiguinhos Aonde tá esse código? Ih, já foi De base, amigo, de base É, nos créditos do jogo, uai, na descrição Ah, nada a ver isso daí Não, tudo a ver, tudo a ver, sai Não, 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 não Pera, pera, pera Nhi Escapei Calma Calma, relaxa Vou ficar aqui agachado Tá, cara, você sabe que não adianta se esconder Por que eu venho atrás? Enfim, calma, gente É, é que eu não quero É que eu não tô mostrando o 100% do meu crime, entendeu? Ah, para 100% do quê? Ah, não Ô, cara Pode isso não também, hein? Não, pode, pode É, tá, código de conduta Internacional Bélgico, entendeu? Bélgico Calma Ali, ó Ali, ó Já achou o pombo É Que arma horrível, velho Esquece, esquece Calma Essa arma é horrorosa, horrorosa Os olhos choram, os olhos choram Calma Beleza Calma Beleza Calma, 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 calma Calma Ah, não, não, não Cadê? Ô, ô, ô É, quê? Oi, oi, onde? Cadê? Onde? Cadê, 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 cadê? Sal, sal Eu perdi o carro de vista Oxi Que eu chame um Uber pra você Eu quero, mano Me dá um GPS, por favor Eu chame um Uber pra você Pera Como é isso? Se tivesse um mundo pirata Hoje em dia O povo ia usar GPS? Ah, cara Eu acho que ia usar um mapa, né? Não, pô Mas GPS e... É um GPS, né? É, mas os caras iam criar um GPS naval, tá ligado? Aí, sei lá Qual seria o nome do Waze Se fosse assim? Hum, seria... Seria... Tá perdido, mano? Tá perdido? Sei lá Sei lá Tô perdido, velho Ah, sei lá GPS é três letras E sei lá Abreviado é três Ô, posso contar uma curiosidade? Sabia que os outros têm o menor sentido de direção? Por quê? Porque, tipo assim, ó Vamos supor Tem a linha reta Por exemplo Ave Maria É tira ignorante, menino Ai, meu Deus Porque, tipo assim Vamos supor que tem uma trilha amarela E se tu seguir reto Nessa trilha amarela Tu vai chegar no fim do castelo Aham, certo Aí, beleza Os ouro pode ter uma trilha amarela Que se perde, mano Da trilha Mano, o senso de... Mano, o senso de... Nossa senhora Tu saiu voando Enfim, calma, gente Ó, vou voar Pra onde? É que... Ah, não, cara Ô, ô, ô Ô, ô Ah, agora não consigo mais voar Tô triste Ô, ô, ô Ô, ô Não vale não, pô É, vale tudo na guerra Cadê o Xuzinho nas facas? Cadê o Xuzinho nas facas dos cria Tô bem, tô bem Vem, 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 então, vai Vem, vem Vamo resolver no modo antigo, ui Tá Estilo pirata, bora Opa, opa, opa Opa Ô, ô, esse jogo é... Não, 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 não Vai, vai ficar chorando mesmo? Não, não, round 2, round 2, pô Bora Não, é round 6 só, cara Não, eu quero round 2, pô Bora Bora, bora Cadê, cadê, cadê você? Ué, 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 calma aí Na faca? Ué, não, não Calma, calma, calma Ah, então tá, vem Ah, não, cara Que cara Eu te passei a peixeira, rapaz Tá bom, que isso, cara Calma o que isso E agora, o que nós devemos fazer? Ô, é engraçado que tem um avião aqui, né Ah, o que que tem, cara? Tem um avião aí? Você é contra o avião? É, tem um avião, mano Eu sou Vou jogar na P90 P90 dos crias P90 dos crias Eu gosto de P90... Não, eu gosto de... De navio Não gosto de avião Arranquei o domínio, hein Arranquei o domínio Ih, nossa senhora Ui, 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 ui Ô, eu não tô gostando desse juizão, não, cara Ui, 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 ui Por que eu tô perdendo? Eu sou o Zoro, velho Sou do show Ah, mas eu sou Mihawk, amigo Eu sou o melhor espadachinho do anime, tá, cara? Eu sou o melhor Ah, eu sou o segundo melhor espadachinho do anime Nossa, essa arma aqui é ruim, meu Deus Ah, que eu sou muito ruim, velho Ah, meu Deus Meu senso de direção é igual a do Zoro, velho Cara Porque, meu Deus do céu As balas foram tudo torto, ui Cara, cadê, 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 cadê Ah, não, não, não Ah, 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 é O que, que, ah, que é isso? Tu tá entendendo a mesma coisa? Ué, isso faz parte do roteiro? Não sei, mas mudou de arro Mudou de arro no meu Pensei que ia uma bala, tipo, o que é isso? Que? Menos 99, cara Sério isso? Sério? Sim, eu fiquei 99 Não, não, é sério? É sério? É sério Menos 99? Sim É sério isso? Calma aí Eu vou tomar só uma Não, não Na espada, cara Na espada Só com a faquinha Só com a faquinha Se eu cheguei Cheguei aqui, ó Um fino Deu strafe Papapá Fifitinho Fifitinho Ô, ô, ô Eu joguei e tava errado, pô Gostei Ó, ó, ó Se liga Se liga Ó, estilo Fallen Ah não, eu sou o Mihawk, né? Calma aí, ó Ó Vai, eu vou ser igual o Goldio Soup, vai Caraca Ai, papai Quer outra? Ativei a habilidade Goldio Soup Goldio Soup? Você gosta de sopa? Sim, Goldio Soup Ah, engole a sopa Engole a sopa Eu gosto de sopa Engole a sopa? Engole a sopa? Aí, cadê? Opa, ó, ó É que? Ah, não, caro Você tá de hack assim, cara Não, cara Não, é um É cheater, cara Eu estou no mundo de One Piece Vale tudo, véi Vale tudo na guerra? Então tá bom Sim, vale tudo na guerra Vai vendo, vai vendo Oi, dente por dente Vai vendo, vai vendo Ah, não, cara Ihhh Tá muito fraquinho André, André Eu tô ganhando, cara Eu tô ganhando Tá ganhando uma taca, véi Vambora Ganhando Ô, 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 ô Cadê o Zoro? Cadê o Zoro? O Zoro não tá aqui Não tá aqui porque perdeu, cara Ó, 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 ó É, o Zoro também não tá aqui, ó Ah, não Ô, que isso, ó Você não pode Você é desleal, cara Desleal Não Você sabe que isso daí é crime, né, cara Crime, crime contra a honra Ô, louco, dá pra colocar álcool Pera, pera, pera Aperta com o botão direito nessa arma Ah Que? Que? Ah, me vaço André, já que o jogo caiu Tive uma ideia A galera decide nos comentários Pode ser? É verdade A galera decide nos comentários Quem ganhou Quem ganhou? Se foi o Mihawk comenta Team Mihawk Se foi o Zoro comenta Team Zoro Pode ser? Pode ser Mas eu acho que eu ganhei É, óbvio que eu ganhei, cara Então é isso É isso, Rogério Cara, foi eu que ganhei, tá? Foi eu Não, foi eu que ganhei Tchau Música